notícia bem importante aí para você que joga no celular beleza muito importante mesmo então vale a pena você prestar bastante atenção aí nesse vídeo ok e lembrando que a gente tem vídeos todos os dias aqui no canal três vídeos por dia não vai perder né meu amigo não vai perder esses vídeos ok então faz o seguinte cara já se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho para você ser notificado e tal beleza e também faz o seguinte cara deixa o like nesse vídeo que você já estava ajudando bastante e de forma gratuita meu amigo gratuito tudo gratuito aqui cara o meu deus boys bora lá meus amigos que que a gente tem que falar aqui é o bloco ele vai lançar um update em breve aí para os celulares ok isso vai ser bem importante mesmo eu vou te falar o porquê e o porquê talvez isso seja bem útil para você ok mas aproveitando aí seja se você já fez tudo ok se você ainda não fez faz logo porque cara você vai estar ajudando muito ok então vamos nessa meus amigos para quem não sabe é o roblox ele tem a sua versão mobile e que é muito questionada pela má otimização ok a má otimização ela é bem questionada aí pelos usuários falando que o roblox no celular é mal otimizado que mesmo com o celular bom às vezes tem problemas com fps que o roblox não dá muita atenção para parte mobile e o roblox ele decidiu é fazer algumas atualizações em relação a isso ok então ele decidiu falar o seguinte não pessoal só tá reclamando então eu vou tentar dar um jeito aí e o roblox ele daqui alguns dias meses ou talvez até um ano mas eu acho que vai chegar muito em breve essa função ou funcionalidade e atualização como você queira chamar roblox em muito em breve meus amigos vai lançar uma atualização nova que vai permitir diminuir o lag e aumentar o fps aí no seu queridíssimo roblox mobile ok então você vai parar de reclamar de reclamar aí de fps ou provavelmente não né porque se o celular for muito ruim não vai adiantar de muita coisa inclusive se o seu celular for ruim você tá pensando em trocar ele assiste os vídeos aí que eu fiz no canal que é celulares bons para jogar roblox beleza eu geralmente filtro por desempenho e preço ok não tem celulares muito caros e não tem celulares que custam tipo os olhos da cara e não rodam nada ok são celulares muito bons em desempenho e que vale muito a pena inclusive tem até o celular meu lá na lista ok então você já sabe né meu amigo então já sabe que tá valendo um pouco a pena mas vamos nessa gente vamos parar de enrolação aqui vamos direto para a tela que ela taca na tela e vamos ver aqui as notícias os amigos ó o bloco melhorar o desempenho em alguns detalhes em celulares ruins e utilizando para celulares para os celulares bons ok então como é que é o bloco ele vai tirar alguns detalhes em celulares ruins o que que é os detalhes gente os detalhes é como se fosse sei lá cara é é tipo a é a fumaça do fogo a fumaça do fogo em tempo real em full hd amigo tipo basicamente quem tem um celular ruim não precisa da fumaça do fogo em full hd sabe ele para rodar o roblox ele só quer a ele só quer saber que o fogo tá ali ele não precisa ver a fumaça então o que que o bloco vai fazer bom em celulares ruins não vai ter mais fumaça do fogo é um exemplo tá gente tipo exemplo é pode ser vários critérios aí é tipo é na fumaça não vai ter mais fumaça do fogo porque isso não vai ser mais útil para o roblox é para quem tem celular ruim para o roblox da pessoa que tem celular ruim não 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 interessa se o fogo tem fumaça ou não ele só quer jogar o seu roblox humilde ali de boa ok em celulares bons o que que isso vai acontecer bom basicamente ele só vai otimizar essa fumaça ou seja ele não vai deixar ele não vai deixar a fumaça lagada como é que é né porque tipo até no pc a gente tem alguns detalhes que são lagados ok mas isso vai mais muito mais de jogo do que a parte do roblox ok é então o que que ele vai fazer bom celulares ruins a gente vai diminuir ou tirar essa fumaça a gente vai praticamente é acabar com ela e bom e o que que vai acontecer em celulares bons bom a gente vai manter essa fumaça né é mas a gente vai fazer o seguinte a gente vai otimizar ela porque quem tem celular bom pode ver sim a fumaça mas bem otimizado ok então basicamente isso que o roblox ele vai tentar fazer isso significa que uma o j1 galaxy pocket edition vai rodar o roblox não meus amigos mas o seu celular que é sei lá muito mediano sei lá um celular mediano para ruim pode ser que com essa update que vai vir aí para o roblox pode ser que ele comece a rodar o roblox melhor ok isso é importante isso não significa que um celular que tipo tem 2kb de memória ram e uma lata de torradeira como processador não significa que ele vai rodar ok porque depende muito também do equipamento não só do jogo que depende muito do conjunto mas essa atualização é fundamental porque alguns celulares que eram medianos para ruim sabe eles estão tendo problemas para rodar roblox sendo que não deveria ok porque já que o roblox se ele fosse otimizado eles conseguiriam rodar perfeitamente ok a otimização ela vale bastante ok então comenta aí o que que você achou se você acha que isso vai dar certo você acha que não vai ok eu quero muito ouvir a opinião de vocês aí nos comentários beleza então muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final valeu até mais e tchau falou fui